Eu tenho uma dificuldade para entender um pouquinho sobre o livro do Apocalipse nessa questão. Jesus vai vir, vai reinar e vai guerrear contra os homens? Contra as outras nações? Sem dúvida. Sem dúvida. É que ali é uma sequência de fatos que vai estar acontecendo. No livro de Apocalipse nós encontramos sete juízos. São sete juízos. Começando pelo Tribunal de Cristo e encerrando o juízo final. Tem o juízo das nações. Então você veja bem. O diabo vai ser aprisionado por mil anos. A terra vai ser uma terra... Mas antes vai ter um político, um anticristo. Não, não, não. Mas aí nós temos que entrar na grande tribulação. Aqui o assunto é muito complexo. Porque nós vamos ter o quê? Três anos e meio de paz e três anos e meio de grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus descerá, pisará em cima do Monte das Oliveiras. É que nós tratamos na teologia pentecostal. Tem gente desmistificando isso. Mas Jesus virá na segunda fase da segunda vinda para Israel. Na primeira fase da segunda vinda, Jesus virá para a igreja. Nem todo olho verá. Agora, na segunda fase da segunda vinda... Para instituir o milênio. Então, na primeira fase da primeira vinda, será o arrebatamento. Para a igreja. Nós vamos encontrar... É o arrebatamento para a igreja. Aí, ao mesmo tempo, Jesus virá para Israel. Como é que é? Não, não, não. Só um pouquinho. Deixa eu dar uma opinião aqui, só para ficar claro. Nós estamos falando de política, né? Então, vai ter uma política mundial que vai ser totalmente prejudicial à igreja. Quando será essa política mundial? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós estamos vendo os reinos se organizando. Hoje, nós temos aí... Falando em apocalipse, tá? Nós temos aí, no apocalipse, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Uma vem com aspecto violento, a outra vem com aspecto suave. Mas as duas são bestas. Pastor Lins, eu só acho que eu tinha que colocar isso aí... Aí, vem a besta que sobe do aberto. Em organização. Em organização. Em sintonia, para a gente não... É o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. Mas aí, nós estamos misturando os sinais. Calma, pastor. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu... Eu vou concluir. Vamos organizar aqui. Vamos organizar o pensamento. Então, o que é isso? O que é isso, a besta? O que é? São lideranças de país, políticas. Você vai estudar lá tanto ainda... Porque o apocalipse e o Daniel, eles fazem assim, ó. Para você entender o apocalipse, você tem que entender o Daniel. Para você entender o Daniel, você tem que entender o apocalipse. Os dois livros se completam, porque os dois... E eu tenho uma teoria aí sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas, pastor Pimenta? Quem são, pastor Fábio? Seria Enoque e Elias que vão morrer? Todo mundo pensa. Todo mundo pensa. Moisés e Elias, Enoque e Elias. Eu não opino a respeito disso, porque é complexo. Eu opino porque a Bíblia tem chave. A Bíblia tem chave. Você precisa entender a chave da Bíblia, porque a Bíblia tem resposta. O pastor Lincoln só vai falar a teoria, mas eu queria entender primeiro... Então vamos lá. Eu estou falando da política mundial, que vai ser hostil ao extremo para a nossa igreja. Mas isso aí é antes da grande tribulação. Então, é isso que o pastor Fábio quer colocar na sequência. Vamos organizar aqui, que a gente saiu de um tempo e... Entendeu? Vamos se organizar. Eu quero trazer... Vamos se organizar aqui. A gente vai se organizar. Existe pré-tribulação, que são aqueles que acreditam... Nós, os pentecostais. Nós, os pentecostais. Concordo. Os pentecostais que acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Existe mid-tribulacionismo, aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja... É depois dos primeiros três anos e meio. Não, existe o mid-tribulacionista amilenista e existe o outro que diz que o arrebatamento vai suceder no meio da grande tribulação. O pau está quebrando e Jesus vem buscar a igreja. E existe o pós-tribulacionista, aqueles que acreditam que a grande tribulação vai passar, aí nós seremos arrebatados. Nicodemus, Paulo, Hernandes, Nicodemus, Paulo Júnior, eles são pós-tribulacionistas. Existem linhas teológicas e cada um escolhe a que quer seguir. Agora a gente se organiza dentro disso aí. Mas existe uma outra linha, porque, como eu digo sempre, todo mundo segue uma linha teológica. Existe uma teologia e eu escolho a quem quero seguir. Mas existe também aquele que vai aplicar o seu estudo por si só e ter a sua própria teoria, vamos dizer assim. Teoria. Porque ninguém pode afirmar nada. Até porque são livros com figuras simbólicas, com figuras de linguagem, com... Porque é feito para ser assim. E sobre o futuro... Porque assim, por que Deus quis assim? Para que vá se revelando diante dos nossos olhos e nós vamos compreendendo no nosso tempo. Tanto é que para Daniel, ele fala, Daniel, fica tranquilo, não é para o teu tempo. Porque Daniel vai falar assim, eu ouvi, mas não entendi. E eu perguntei. E aí ele disse, não é do teu tempo. Por que eu perguntei das duas testemunhas? Justamente por causa disso. Porque existem duas testemunhas. Não, mas então, o senhor perguntou das testemunhas. Porque as testemunhas vão vir na grande tribulação. Elas vão estar aqui na grande tribulação. Então, por isso que a gente precisava entrar primeiro, porque o senhor é pré-tribulacionista. Na verdade, eu não sou totalmente pré-tribulacionista. Eu, Linco, eu não mexo naquilo que a minha denominação, que a minha igreja, que os meus estudos me levaram. Mas eu sei que a Bíblia me diz. Que a Bíblia me diz que nós, como igreja, veremos ele. Nós veremos ele. O filho da perdição. Nós veremos ele se manifestar. Porém, para ele conseguir êxito, ele vai ter que nos anular. E para ele nos anular, ele vai ter que nos perseguir. E nessa perseguição, Deus vai falar, opa, aqui não, aqui ninguém mexe, porque é uma noiva. Você deixaria a tua noiva ser estuprada? Não. Você deixaria a tua noiva na mão de pessoas violentas? Não. Aqui não, aqui ninguém mexe. Você foi fiel a mim. Mas nós veremos a manifestação, o aparecimento. Porém, nós não veremos o domínio deles. E aí, não tendo a igreja, eles vão atrás de quem? Depois de Israel. Porque é Israel que vai tentar defender aquilo que a igreja defende. Entendeu? Israel, no caso, é o eleito de Deus. E aí, Israel, ele vai sofrer, irmãos. Israel vai sofrer muito. Ele vai ser quase totalmente extinto da face da terra. Judeu que estiver vivo aqui, que não for cristão, porque o cristão vai se levar, mas o judeu que estiver vivo aqui, ele vai ser quase totalmente extinto. Jesus vem com a igreja. Como que Jesus vem com a igreja? E a igreja vai estar aqui. Então, nós não podemos ser tribulação deles. Então, espera aí. Aí ele vem para livrar quem? O remanescente. Remanescente é esses cabelinhos que eu tenho aqui, sobrando aqui, assim. O remanescente são judeus. É pouquinhos, pouquinhos. Para livrar os judeus. Muito pouquinha gente, para não ter o extermínio. Aí ele institui o milênio. Só que antes desse milênio, esse governo que vai se organizar mundialmente, que nós falamos do comunismo, que o satanás tem um projeto político. Jesus também teve, não teve um projeto político? Da liberdade, de igualdade para o povo, de direitos para o povo. E o satanás tem um projeto político. O dragão vermelho, que é a figura de satanás, mas nós não vemos satanás, mas nós vemos a China. Você lembra lá em Babilônia, que ninguém podia falar o nome de Deus, que ninguém podia adorar um outro Deus que não fosse aquele? Você já viu a mulher que deu? Eu vi meu filho, o caçulo Filipe, falar para mim. Pai, a mulher falou lá, graças a Deus, ela foi penalizada para a morte. Ela teve pena de morte. Porque ela falou, na China, comunismo. Então existe o projeto maligno e o projeto de Deus. O projeto maligno, ele vai avançar. Nossa, se você for estudar escatologia aqui, Daniel, Zacarias e Apocalipse são livros que se completam, você vai entender muita coisa. E o projeto maligno vai se suceder na grande tribulação. E a Bíblia diz que ele vai prosperar até o tempo. Vai ter êxito na grande tribulação. Na grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, pastor Fábio, nós seremos arrebatados? Antes da grande tribulação. Essa é a sua visão. A minha visão é uma visão pentecostal. Bom, eu sou um pastor com raízes... Eu também acho que a igreja não vai passar na grande tribulação. Veja bem. Que é os três anos e meio, o último, né? Eu sou um pastor com raízes pentecostais. Então, o que eu creio é que a igreja vai ser arrebatada antes. Até porque, na grande tribulação, as pessoas que serão salvas, serão salvas pelo seu próprio sangue. Pelo seu sacrifício. Por quê? O camarada vai lá e vai cortar o braço, a perna, arrancar a pele. Vai ser a mesma coisa que o Egito fazia quando tinha guerra contra Israel. Mas o senhor já leu isso na Bíblia? Ou o senhor... Não, não. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de Bíblia. Mas o senhor já leu onde está escrito isso? Claro, está em Apocalipse. Fala aí. Eu não vou me citar todos os versículos. O senhor citou um versículo. Eu não estou no debate. Eu estou numa visão. É que a gente usa muita história. Não, não. Eu também, só um pouquinho... Mas deixa eu só ratificar. Se eu não puder falar. Não, deixa eu falar. Mas deixa eu só ratificar. Que eu também não sou tribulacionista. Eu acho que antes do... Porque condiz com sete anos aqui do período de falsa paz e tribulação. Condiz com os sete anos na Bordas do Cordeiro. Mas que antes disso vai aparecer esse poder político? Vai. Ele só não vai ter a força total. Por que na grande tribulação haverá esse sacrifício, pastor Fábio? É porque é o seguinte. Na grande tribulação, as pessoas que forem para lá, que adentraram esse período, a igreja é arrebatada e vai vir a grande tribulação. A Bíblia diz que há um que resiste à manifestação do anticristo. E nós não temos uma base denominada quem é implicitamente. Mas, acredita-se que é o Espírito Santo que está na igreja e está segurando esse globalismo infernal que vem por aí. Então, o que acontece? Quando a igreja for tirada, vai entrar nesses sete anos. Três anos e meio de paz e três anos e meio de grande tribulação. As pessoas que ficarem, que foram salvas por Cristo, estão arrebatadas, estão no grande tribunal de Cristo, que é o tribunal de Galardões, e as pessoas que não foram salvas, elas ficarão. Bem, no período que se manifestar a guerra, que ele vai quebrar o pacto com Israel, o que vai acontecer? As pessoas vão ser perseguidas. Por que servirá o sinal da besta? Para comprar, para vender. Sem o sinal, ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada. As pessoas que se negarem a ter o sinal, não vão poder comer, não vão poder comprar, não vão poder vender. E aí, o que vai acontecer? Haverá torturas ali dentro do contexto... Eu estou procurando o verso aqui, correto? Porque eu não venho preparado para um debate e nem sabia que o assunto seria esse. Mas, veja bem, o que vai acontecer ali? As pessoas, elas vão ter que morrer para ser salvas. Elas vão ter que morrer para ser salvas. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que ficaram do arrebatamento da igreja, né? E que não negarão a Cristo nesses sete anos. Eles não vão negar. Mas são gentios? São gentios. Não. O jude... Não, espera aí. Mas aí nós estamos misturando as coisas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a força que Deus fecha, ninguém abre. Não, não. Não, não. Não, não. É como no dilúvio. Não, não tem. Quer dizer que o desviado... Está errado. Irmãos, olha o que o apóstolo fala. Ou o apóstolo fala assim, olha... Vai para o céu o desviado? Não, o desviado vai para o céu, porque o judeu... Não vai. Fábio, deixa eu falar um momento, senão... Falei, falei. O meu raciocínio eu vou perder. É assim, olha... Pode discordar, não tem problema. É assim, quem vai entrar na grande tribulação são os desviados, quem não foi para o arrebatamento, junto com aqueles que nunca aceitaram a Cristo. Essas pessoas, se quiserem ser salvas, não poderão negar uma segunda vez. Entendeu? Eles vão ter que o quê? Crer que aqueles que foram arrebatados estão no céu e aqueles que... Eles que ficaram, agora vão ter que passar pelo processo de morrer para poder ser salvo. Porque essas pessoas, elas não vão alcançar o milênio. Não vão. O milênio é o seguinte, quando acabar a grande tribulação, Jesus vai descer, vai pisar em cima do Monte dos Oliveiros, o monte vai se abrir em dois, vai formar o Vale de Josafá, 144 mil guerreiros que sobraram, não está falando de nação, vão passar por aquele vale. Aí uma pergunta, para onde eles vão? Para onde? Pois é, é um mistério. Para onde eles vão? Vão direto para o céu? Não é mistério, não, está escrito na Bíblia. Para onde, então? Não, é que daí já institui os milênios, continua aqui, permanece aqui. São judeus esses, não são gentios. Porque assim... Mas ali prega que se vai para o céu, o próprio testemunho de Jeová prega que esses 144 mil são os únicos que vão entrar no céu. Mas não, eles são selados. Deixa eu terminar meu raciocínio depois. Então, eles vão passar pelo Vale de Josafá. As nações que sobrarem, elas vão ser reinadas por Cristo. Porque ali já vai ter um entrave entre Cristo e alguns que vão institui-lo como... Vão tentar guerrear contra ele e tal. Aí vai ter uma guerra ali. Os que sobraram vão entrar no milênio. E nesse milênio, eles vão ser governados. O boi vai comer palha com o leão. Então, a serpente não terá veneno. Se tiver, não vai picar ninguém, porque as crianças vão brincar com a serpente. Acabando isso, porque o diabo aí está preso por mil anos. Ele vai ser solto, vai se rebeliar contra as nações. E hoje o diabo está solto ou está preso? Está solto. Está solto. Aí ele vai ser preso nesse período. Ele vai ser preso por mil anos. Depois que ele for solto, ele vai enganar as nações. As nações rebeliarão contra Deus novamente. Aí nós vamos para o estado que é chamado de juízo final. Porque é isso que nós temos. Entendeu? Quando você olha para o contexto bíblico, você tem uma sequência de fatos acontecendo. Até porque quem vai entrar na grande tribulação depois do arrebatamento da igreja... Porque desviado não vai para o céu. Desviado não vai. Quem vai ficar vai ser os desviados. Por isso que alguns irmãos usam aquela letra que os desviados aqui vão pregar o evangelho. Que ali é denominado como o evangelho do reino. E muita gente faz confusão. Então, a tese pentecostal, a tese pentecostal nos orienta que os que não subiram no arrebatamento vão ficar na grande tribulação. Junto com aqueles que não aceitaram a Cristo. Nós não vamos ter só judeus ali. Nós vamos ter judeus e gentios. Eu tenho esse pensamento também, porque se teve o desviado, teve os gentios... Esse é o maior pensamento, quase todo mundo tem esse pensamento. Também não reconheceram Jesus como o Senhor e o Salvador. Como é que eles serão arrebatados e só ficaram os judeus aqui? Não, não vão ficar só os judeus. Não tem como. Onde eles vão? Pra onde vão esse povo? Pra onde eles vão pro céu? Esse povo já vai ser condenado ao inferno. Posso começar? Posso começar? Pode, nem vou interromper. Eu tô deixando claro que essa é a minha visão pentecostal. Visão que eu aprendi com o Antônio Gilberto. Visão que eu aprendi com o Sirius e Borges. Claudio Anor de Andrade. Claudio Anor de Andrade. Agora, é a minha visão que eu aprendi com esses homens. Ponto.